Vamos lá, né? Sérgio, vamos fazer o meu banho a seis, tá? Quanto me encontrar, um amor pra mim Se eu consigo, eu só quero assim Tem que ter descanso de querer demais Tem que ser rejeito, ou não mais Sérgio, essa vida comigo sai Se eu não te consigo, não tenho ninguém lá Tudo que eu pedi, me desconto, eu tenho Se eu não for assim, eu sei Eu vou pra mamãe E pro papai Eu vou pra mamãe pra você E eu, 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 eu E eu, 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 eu Quem quiser me amar Tem que me aceitar E ser decente, gente, quem quiser te dar Quem quiser amor Você é tudo que eu sou Eu tenho que me amar Mas, boa paz Que é minha mãe Isso é pessoa Uma, eu, 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 eu aprovio E euعlima pra você E eu, 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 eu Tem que me amar, toda a vida, sempre me adorar Esse será o meu tom Para ver o meu ser, o meu ser E 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 o meu ser A CIDADE NO BRASIL